O que é isso? Isso. Eu... Vou voltar mais tarde hoje. Novidade. Gostou do meu colar novo? Mas um colar nada demais, Zé. Também precisamos de um colar novo, pai. Que engraçada. Por que não pede pro seu noivo te dar um? O meu noivo me deu. Mas não tem nem comparação com esse daí. Ai, pai, você não acha que as filhas de um comerciante assim importante como você não deviam se vestir à altura? Eu tô com pressa. Eu preciso sair mais cedo pra ver se eu consigo voltar antes do jantar. Nos vemos mais tarde. Ai, que graça pra vocês. Ai, que graça pra cá. Olha quem chegou! Sempre tão presente! Tito? Entra, por favor. Com licença. Deveria tratar melhor o meu futuro marido, pai. Quando ele se comportar como o futuro marido, poderemos falar sobre isso. Como vai, Aila? Sempre melhor quando você chega, meu futuro genro. Poderia fazer o favor de falar comigo primeiro antes da minha mãe? Vem, mãe. Vamos deixar a Tamiris receber o noivo dela. Ah, minha filha. Se tem um lugar pra onde eu não vou agora, é dentro de casa. Outro dia a gente conversa mais... Rapaz. A sua família é encantadora, Tamiris. É, você sempre diz isso. Mas você sabe que isso é uma raridade aqui em Sodoma. Eu também quero fazer parte dela. Mas pra isso... Eu preciso conquistar os seus pais. Bom, eu vou lá pra dentro, então. E vocês se comportem. Tá? Você lembra, né? A gente tá se guardando pro casamento. Pode ir, Paltice. Pode ir, Paltice. Meu amor, bem que você podia me deixar te conhecer melhor, não é? Só quando você casar comigo. Mas eu não posso casar, meu amor. Preciso me organizar melhor. Hein? Se quer conhecer mais do que as suas pernas... Vai ter que se apressar nisso, então. Mas ninguém nem casa mais nessa cidade, Tamiris. Eu quero me casar. Eu não vou ficar o resto da minha vida nessa casa. Você ainda vai ter... O que nenhum outro homem teve. Para, Tito. Não sou. Para. 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 Amiris. Isso não se faz, hein? Ah, não? Então é melhor desfazer o noivado. Porque mais que isso, só quando você vira homem de verdade e se casar comigo. Eu sou homem de verdade. Eu não tô entendendo o que você quer de mim. Tá bom. Tá bom. Mas eu vou logo dizendo que pro meu pai você não trabalha mais. Quer? Tá, Tamiris. Você não faria isso, né, meu amor? Por que não? Se não pode se casar comigo, também não pode trabalhar pro meu pai. Mas, meu bem, se a gente se casar, a gente vai ter que morar na minha casa. Que nem se compara com isso daqui. Tito, se vira. Mano, você enquadrou ele muito bem, viu? Aprenda e faça o mesmo, pautite. Porque senão a nossa descendência vai acabar na gente. Entendeu? Tito, viu? Timo...